Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vou responder uma pergunta que uma pessoa fez lá no grupo Ansiedade Controlada. Aliás, respondendo a outra pergunta que alguém fez, participar do grupo Ansiedade Controlada é livre, tá? Você não precisa ter comprado o livro Ansiedade Controlada, o livro digital, pra você participar do grupo. Esse grupo existe lá no Facebook há cerca de três anos, três anos, mais de três anos, né? E lá eu tiro várias dúvidas, tem diversos vídeos, tem um monte de perguntas que as pessoas já fizeram e que eu já respondi. Então, se você não faz parte, clica num link que tá aqui abaixo, que você acessa. O livro Ansiedade Controlada surgiu do grupo, né? Inclusive pedido pelas pessoas e que se você quiser, o acesso também tá aqui abaixo desse livro, mas o grupo é livre, tá? Você pode entrar e ir lá, fazer suas perguntas e de lá eu trago diversas como conteúdos até pra vocês aqui. E a pergunta de hoje foi a seguinte, como eu sei a origem da minha Ansiedade? Como que a gente vê isso? Essa pergunta foi muito boa, porque de fato a gente precisa entender a origem de algo pra que a gente possa combater ou mesmo tratar aquilo de tal forma que você não fique apenas tomando remédio quando precisa dele, mas sim lidar com aquilo que causou pra que isso acabe, né? E isso a gente precisa sempre pensar. Quando você tá avaliando um quadro de Ansiedade, primeiro que assim, a gente sempre chama o sintoma de Ansiedade, né? Aquilo que se sente, aquela apreensão, aquela angústia, o medo, né? A sensação de que algo vai acontecer, o sofrimento psíquico dessa natureza. Mas existem vários quadros que estão debaixo desse guarda-chuva do transtorno de Ansiedade. E pra gente pensar na origem, a gente também tem que ter isso, né? Aqui no background do pensamento, pra poder conseguir raciocinar. Então a primeira coisa que você tem que pensar é, eu estou sofrendo com isso há quanto tempo? Isso aconteceu devido a alguma coisa, houve algum gatilho na minha vida que deu origem a esse quadro? Porque diversos quadros ansiosos, especialmente aqueles relacionados a estresse, né? Após evento, eles podem acontecer depois de uma vivência muito estressora. Então, uma vivência de um assalto, de um roubo, né? De uma situação que você passou na rua, ou após uma experiência muito complicada em um trabalho, após algum evento traumático. E a partir dali, você ter desenvolvido um quadro de medo, de ansiedade, etc. Isso tem que ser avaliado, tá? A outra coisa, dentro ainda desse contexto, é se eu estou vivendo isso há muitos anos na minha vida e agora é que eu estou piorando. Isso é pra gente pensar nos motivos psicológicos do quadro de ansiedade. Então, diversas pessoas, quando chegam pra tratar, elas estão sofrendo há muito tempo. Então, elas lembram de ter sido um adolescente ansioso, ansiosa, né? De ter sido uma criança ansiosa ou um jovem, né? Desde a faculdade, desde os estudos, muito ansiosa. Uma jovem. E isso faz com que a gente consiga traçar um histórico e perceber que existe já uma vivência, uma história de vida que está aí associada a esses sintomas. E aí você avalia esse contexto. Peraí, eu tive uma vivência, uma história de vida de muito medo, eu sofri muita privação, muita ameaça, apanhei muito do meu pai ou da minha mãe, né? Tinha uma vivência, teve uma infância com muitos medos relacionados às circunstâncias da família, porque crianças que têm vivências muito traumáticas ou mesmo cheias de privações ou uma casa em que tudo é muito caótico, elas tendem a ser adultos ansiosos, né? Ou até desenvolver quadros depressivos. As circunstâncias da vida da criança é extremamente importante pra determinar o futuro dela. E isso é uma coisa que a gente vê na história de vida da pessoa, quando a gente está avaliando um quadro de ansiedade. Falando também dessas questões de vivência, quando você está pensando naquilo que você está sentindo, ah, não, não faz tanto tempo, né? Faz alguns meses ou faz um ano, você tem que pensar o que você tem vivido nesse tempo que tem causado essa sensação. Porque muitas vezes as pessoas só começam a pensar sobre aquilo que elas estão vivendo como motivo depois que elas apresentam sintomas. Ou, quando apresentam sintomas, dificilmente algumas pessoas pensam sobre aquilo que estão vivendo, porque elas estão extremamente focadas no desconforto do sintoma. E aí começa aquela saga de resolver o sintoma. Mas a gente tem que pensar no contexto. Eu estou vivendo há um tempo um problema de relacionamento, um problema na minha família, um caso muito sério na minha família. Estou vivendo um problema com meu filho, com a minha filha, com o irmão. Isso é algo que você tem que pensar. Por que que tem que pensar? Porque é muito difícil, algumas vezes, relacionar a circunstância de vivência com o sintoma. Porque quando você está sofrendo, a primeira coisa que você quer é se livrar do sofrimento. Mas a gente tem que pensar que os quadros de ansiedade têm a ver com vivências também. Esse é o primeiro ponto. A avaliação do contexto, das relações, dos estresses anteriores, da minha história de vida. E aí a gente chega num segundo ponto. Por que que eu tenho que avaliar isso? Porque dentro dessa avaliação, dá pra gente também saber se provavelmente aquela pessoa já tem uma alteração biológica relacionada a esse estresse. Porque o processo estressor causa alteração biológica. E aí é a hora que a gente entra no segundo item, que é a avaliação do metabolismo, incluindo hormônios. Por quê? Porque quando você está avaliando, em quadro de ansiedade, que a pessoa está em muito sofrimento, é importante a avaliação de cortisol e de outros hormônios dessa pessoa, pra que você consiga saber se aquilo que ela está vivendo já tem uma alteração física ou mesmo foi originado por uma alteração física. E aí que alteração física? A gente tem que também diferenciar se o quadro é biológico, é estritamente biológico, originado por alguma alteração ali naquele corpo, ou é circunstancial. Quando você tem, ou já a história de vida que eu falei ontem, antes, porque quando você tem uma questão psicológica relacionada ao estresse, problema nas relações, pode ser que você não tenha, de fato, nenhuma alteração física, no sentido de ter que consertar e precisar de psicoterapia primariamente. Quando você chega nesse item 2, que tem alteração hormonal, que tem alteração biológica a ser tratada, aí a gente tem que pensar naquilo que trata aquela alteração. Por exemplo, alteração, por exemplo, o cortisol muito alto. Por exemplo, os hormônios femininos, dependendo da fase de vida daquela pessoa, podem também estar alterados e contribuindo pra esses sintomas ansiosos. Uma outra coisa que se precisa avaliar dentro desse contexto, quando você está pensando nos motivos, é o estilo de vida nutricional daquela pessoa. Esse é o principal foco do livro Ansiedade Controlada, que eu falei no início, que é como a compreensão do seu corpo e a sua alimentação podem acalmar a sua mente, é de fato pensando nisso. Como a maneira como eu me alimento contribui para alterações no meu corpo, a ponto de aumentar a minha excitabilidade cerebral e me deixar mais ansiosa? Essa avaliação do estilo de vida nutricional é extremamente importante, porque pessoas que têm alto consumo de tranqueira, de muito carboidrato refinado, industrializado, aquela cheio de açúcar, tudo isso, têm certamente um comprometimento na formação de neurotransmissores que contribuem para o estado de bem-estar. Isso é uma coisa muito importante. E dificilmente as pessoas pensam nisso quando elas estão pensando em ansiedade. Porque não é algo rápido de você pensar, até porque muito provavelmente você já vem com esse estilo há muito tempo. E a alteração vai sendo progressiva. Porque aí você tem um outro item. Ah, da onde vem? Pensando no estilo de vida nutricional, a gente tem um fator muito importante a ser avaliado como origem, que é a saúde intestinal. E você pode ter indícios da ausência de saúde do seu intestino. Por exemplo, ficar muito inchado após consumir alguns alimentos. Excesso de gases é um sinal de aumento de fermentação. Desconfortos, dores abdominais muito frequentes, que também é diferencial quando você está pensando em ansiedade. Quadros de ansiedade generalizada podem ter dores abdominais, mas também você pode ter dores abdominais não associadas a uma circunstância de ansiedade. Isso é uma avaliação importante, porque quem já me viu falando aqui sabe que no intestino a gente produz muitos fatores importantes para a regulação de neurotransmissores cerebrais. Fatores precursores de produção de neurotransmissores cerebrais. E a saúde intestinal está diretamente relacionada à sua saúde cerebral. Então, pensando em origem, vamos recapitular o que a gente falou até aqui. Temos que avaliar as vivências dessa pessoa, a história de vida dessa pessoa e o que ela está vivendo recentemente, que pode ser causa do estado de ansiedade. Tem que avaliar metabolismo e aí exames, desde hormônios a todos os outros fatores importantes. Avaliação do estilo de vida nutricional. E o quarto item que eu separei, apesar de estar junto com os outros, que é avaliação nutricional no sentido metabólico, que seria dosagens de vitaminas, como vitamina B12, para que você possa pensar também na possibilidade de algum polimorfismo genético, especialmente um dos mais comuns que a gente conta em transtornos de humor, que é o polimorfismo da MTHFR. Não precisa você decorar essa sigla, mas a gente pode suspeitar dessas coisas quando a gente faz exames e até exame o próprio polimorfismo genético, que eu falei isso no meu livro, que é uma alteração na formação de neurotransmissores a partir de um ciclo que a gente tem no corpo relacionado ao ácido fólico, a B12 e a piridoxina, que é a vitamina B6, tá? A gente tem ciclos importantes para formar neurotransmissores e algumas pessoas têm uma alteração do funcionamento dessa enzima e, consequentemente, uma menor produção e a ação dela para a produção de neurotransmissores. Então, quando a gente está pensando em avaliação da origem da ansiedade, a gente tem que pensar em todas essas coisas. E nisso, pessoal, pensando na avaliação de todas essas coisas, a gente tem que entender que as vivências que se tem ao longo da vida também são causadoras de alterações no corpo. Por isso que a gente fala que quadros ansiosos são multifatoriais, porque a origem pode ser o psicológico alterando o corpo e vice-versa. Tanto a maneira como você vive, todas as circunstâncias que você já viveu podem ser causadores de alteração de produção de neurotransmissores, quanto o contrário. Essa hipoprodução pode gerar alterações de pensamento, maior medo, maior estado de insegurança, ausência de bem-estar. Tudo isso são fatores que contribuem para uma perda da qualidade de vida e a pessoa entrar num estado ansioso. Uma outra coisa importante que eu não posso deixar de falar nesse vídeo é algo que eu já falei no vídeo, que você pode achar aqui no canal, o vídeo de hipertireoidismo e tireoide, que é preciso fazer um diagnóstico diferencial para você pensar em quadros ansiosos. Precisa de, quando não tem muita clareza, existem quadros que enganam. A avaliação da tireoide, no hipertireoidismo especialmente, é importante para avaliar esse metabolismo dentro daquilo que a gente pode mimetizar, imitar uma crise ansiosa e, na verdade, não ser. Eu gosto muito de explicar tudo isso para vocês, porque especialmente quem sofre esses sintomas de ansiedade tem muito a ideia, porque ouve de muitas pessoas que é coisa da sua cabeça. E aí, parece que você está inventando sintoma ou que, peraí, não é tudo isso que você está falando. E aí, a gente pode muito bem estar falando de grandes alterações corporais e que está gerando essa sensação. Por isso que é muito importante você pensar de uma forma global, de um jeito integral e não apenas avaliando superficialmente uma situação. Então, para você que me perguntou como saber a origem da ansiedade, a melhor resposta para você, de forma sintética, é é preciso olhar a vida como um todo. Porque, muitas vezes, a construção de um quadro vem de muito tempo. vivências de muita insegurança, de falta de estabilidade são extremamente importantes. Eu não sei se você já viu essa informação em alguma das lives que eu já dei, ou mesmo lá no livro, que o Brasil, pelo menos hoje, enquanto a gente está fazendo esse vídeo, é o país mais ansioso do mundo. E aí, você pode pensar, peraí, o que faria o Brasil, hoje, o país mais ansioso do mundo? É aí que a gente tem que pensar em uma série de causas de questões que a gente vive no país em relação à insegurança, à estrutura, questões sociais importantes que são contribuidores também desses quadros. A gente precisa, para se sentir mais seguro e menos ansiosos, de mais certezas, de mais segurança, de mais estabilidade. E a gente sabe que a gente não tem vivido isso há muito tempo. E isso, de uma forma geral, por diversos aspectos que não cabe a gente discutir aqui. Mas isso é uma prova de que as vivências contribuem para sintomas que alteram o corpo das pessoas e elas acabam adoecendo. Por isso, quando você está pensando, você que está me assistindo, se sofre de um quadro de ansiedade, pensa na sua vivência, pensa como você pode melhorar para resolver algumas coisas que você não conseguiu resolver ainda. Se você precisa de psicoterapia, vai. Se você precisa reavaliar seu estilo de alimentação, avalie. Se você precisa fazer exames, faz tempo que você não tem essa avaliação, faça. E reveja algumas coisas que podem não ser muito óbvias, mas que você pode perceber quando a gente está falando de integral. Não pense só naquilo que você está com medo de enfrentar, aquilo que está acontecendo. Muitas vezes o medo de enfrentar uma situação já é secundário, já é sintoma de algo que está vindo alterado há bastante tempo. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem mais perguntas relacionadas a isso, pode colocar aqui, comenta aqui embaixo, faz a sua pergunta que eu respondo. Se inscreve nesse canal se você não está inscrito, clica no sino aí para ativar as notificações e compartilha esse vídeo com quem você acha que vai ajudar a melhorar a qualidade de vida e a saúde mental. Muito obrigada por estar aqui e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.